Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Yeah, 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 yeah E você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sou da melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem Rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar daquele jeito Então, gatinha, é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você E meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Sabe rebolar Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você E meu coração Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar